Música As vezes me sento ao pé de um barrão Quem passa na estrada nem olha pra mim Estou no silêncio ali conversando Com louva a Deus na flor do capim Depois eu retorno pras águas da fonte E as aves canoras lhe vêm se baiar Estou novamente voando no espaço E o vento me leva pras águas do mar Só eu quem me sinto o cão machucado Deitado no canto e bando de dor Vem esse remédio do seu ferimento Apenas derrama um pouquinho de amor E o vento me leva pras águas do mar E o vento me leva pras águas do mar